Música 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 Partiste muitas vezes, mas voltaste Prevaleceste da minha Paixão Embora Teu desprezo me Magoasse Jamais eu te Neguei o meu perdão Sem tua vida Outro aparece Me deixas na mais triste Solidão Porém Quando este alguém também Te esquece Tu voltas Estender em tuas mãos Sinceramente Assim já não me serve Assim não podemos Continuar Espero que tu mesma Observe Que isto eu não posso Aceitar A indecisão Faz minha alma Ferida Por isso Vou dizer-te Seriamente Parta de uma vez Da minha vida Ou fique junto a mim Eterna 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 Sinceramente Sinceramente Assim já não me serve Assim Assim não podemos Continuar Espero que tu mesma Espero que tu mesma observe Que isto eu não posso aceitar A indecisão A indecisão Faz minha alma Ferida Por isso Vou dizer-te Seriamente Parta de uma vez Da minha vida Ou fique junto a mim Eternamente Eternamente Observe Tá direto Olha só Obrigado.